Salve salve galera, aqui é Marcelo Alonjo do canal Os Brotões Oficial, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vem comigo, roda a vinheta aí. Salve, salve, salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo, mas já quero dar boas vindas para vocês, tá bom? E saudar todos vocês com a graça e paz, sejam bem-vindos mesmo. Vocês estão aqui no canal Os Brotões Oficial, tá bom? Bom, para quem não me conhece, me chamo Marcelo Alonjo. Hoje é dia 19, hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de 2023. Sejam bem-vindos, tá bom? Já já acaba esse mês, tá corrido o mês, né? Vocês estão achando? Tá, tá corrido mesmo, porque hoje é dia 19 de janeiro de 2023, quinta-feira. Graças a Deus, fique à vontade, tá bom? E aí, antes de acordar, fizeram oração? Oraram a Deus? Pediram para o Papai do Céu proteger a tua família, a tua casa? Oraram? Ah, graças a Deus pediram então, né? Então, graças a Deus, isso mesmo. Cria sempre esse hábito mesmo de orar a Deus antes de levantar da cama. É importante a gente falar com Deus, tá bom? Apresentar todos os nossos projetos, planos e sonhos a Deus. E pedir para Deus olhar para dentro de si, de você assim, e ver se há algum caminho mau. Se tiver algum caminho mau, peça para Deus destruir, tá bom? E peça para Deus te orientar nos caminhos corretos, tá bom? De todos os planos e projetos para ver se são os mesmos de Deus. Porque também, se não formos os mesmos de Deus, peça para Deus destruir também. Porque é melhor, na verdade, sonhar os sonhos de Deus, os planos de Deus, os caminhos de Deus, porque são maiores do que o nosso, tá bom? Isso mesmo, continue orando para que Deus te dê vitória em todas as áreas que mais você necessita, tá ok? Deus abençoe a todos vocês. E aí, estamos maratonando as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, tá bom? E essa aqui é a fonte de onde eu tiro a Palavra de Deus, que é a versão da Ferreira de Almeida também, é a mesma versão, tá bom? Isso aqui é a Bíblia de Estudo Plenitude, a qual estamos maratonando e a qual eu tiro a Palavra de Deus para todos vocês, tá bom? E, como vocês sabem, a gente está maratonando já o livro Primeira Reis, né? Primeira Reis, e conta agora a história de Salomão, do rei Salomão, o filho do rei Davi. E, decorrendo a história aqui, o rei Davi já faleceu, já morreu, né? E agora, vai ser só a história de Salomão, só guerra também, né? Mas, a gente vai aprender bastante como obter sabedoria, assim como o rei Salomão obteu e recebeu de Deus, tá bom? É isso aí, antes de começar já maratonar, olha o convite que eu vou fazer para vocês. Mas, você que não é inscrito ainda no canal Oswalador Inicial, por gentileza, corra, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Dá essa força para a gente, deixe seu like, tá ok? E, aproveite para ativar o sininho de notificações, certo? E, também, compartilhe os vídeos, compartilhe os vídeos, vai dar essa força, essa moral para a gente. E, outra, deixe nos comentários, está gostando, tá? Deixe nos comentários, sem problema. E, também, ó, me siga, me siga no Instagram, tá ok? Se você me siga no Instagram, vou seguir você de volta. E, também, visita a minha página no Facebook. Curte lá, vamos aumentar a comunidade no Facebook. E, outra, estamos no Twitter, tá bom? Twitter, aproveite para seguir a gente no Twitter, também. Seguindo o Twitter, eu também sigo você de volta. Arroba, Bro2, 3. Arroba, Bro2, 3, no Twitter, tá ok? É isso aí, graças a Deus. E, a campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força, essa moral para a gente, YouTube. Para a gente melhorar a qualidade, vídeo, tudo. Para que a gente possa entregar para os nossos inscritos que são mais que abençoados. São mais abençoados. São mais que vencedores em Cristo Jesus. Eles merecem assistir vídeos melhores, áudios. Tem um áudio bom no vídeo, para que eles possam ficar à vontade de assistir e curtir bastante. Tá bom? Então, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Valeu, YouTube. Então, bora, bora maratonar? Então, vamos maratonar. Vamos, vamos continuar maratonando. Conhecer mais a história do rei Salomão. Vem comigo. Bora, bora então. Então, vamos maratonar? Vem comigo. Vamos lá. Primeira reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 28. O título diz assim, Salomão casa com a filha de Faraó. Eita! Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com o Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor. E a muralha de Jerusalém, em Roda, somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. Muito holocausto sacrificou Salomão naquele alto e também naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhes, Salomão, disse-lhes, Deus, pede-o que quiseres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu contra o servo Davi, o meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se aceitasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, o meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente te ensina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe, Deus, porquanto, pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. E eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que, antes de ti, teu igual não houve, e depois de ti, teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja em teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como dô Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, eis que era um sonho, e venho a Jerusalém, e pôs perante a arca do conceito do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Título Salomão julga a causa de duas mulheres. Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa, e sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas, naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, por quando se deitara sobre ele, e levantou-se a meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho, morto, deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para a tarde, mamara meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. E então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei, então disse, o rei Salomão, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei Salomão, trazei-me aqui, trazei-me uma espada, traz. E trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei Davi, dividi, vou dividir em duas partes. Um menino vivo, vou dar a metade a uma, e metade a outra. Mas, a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lembra, e tem-lhe seu, seu filho. Ela disse, ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo. E por modo nenhum, mateis, porém a outra dizia, nem teu, nem meu, seja, divide, divide logo. Então respondeu o rei, e disse, dai, esta. O menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Eu vou repetir aqui o 27. Então respondeu o rei Davi, e disse, dai, a esta, o menino vivo. Para quem foi o menino vivo? A sabedoria que Deus deu para Salomão. O menino vivo foi dado para a verdadeira mãe, que disse, ela mesmo falou, ela falou assim, da, aqui ó, mas a mulher cujo filho era vivo, que era verdadeiro, que era o filho dela, falou ao rei, porque o coração dela, de mãe, poxa, vai matar o filho repartida a metade para o metade do homem existo, né? Aí ela falou assim, ela abriu mão, porque ele entristeceu o coração dela. E pelo filho, né, poxa, e disse assim, ô meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Ela aceitou, falou para ele, pode dar o menino para ela, sem problema, pode dar, mas não mate. Agora, a mãe do filho que era morto, para ela saber o que tanto fazia, se matasse ou não. dividir-se, né, porque ela já tinha perdido o filho dela, ela não ia ligar se matasse o filho da outra. Porém, a outra mulher dizia, nem teu, nem meu, ela falou, nem meu, nem teu, nem meu. Então, está certo, tem que matar. Pode dividir, mas a sabedoria de Deus para o rei Sarumão, ele falou assim, então, descobri quem é a mãe. A mãe é aquela que se compadeceu da criança. Amém? Glória a Deus. E a outra não. A outra que estava mentindo. Aí que o filho morreu, falou que ela queria que matasse ela. É a sabedoria de Deus. Deu para o rei Davi. Glória a Deus. Primeira Reis. Primeira Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 34. O título diz assim, Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinham Asarias, filho de Zadok, Sarcedote, Eleurefe, Iaias, filho de Cissa, secretários, Josafá, filho de Ailude, o chanceler, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadok e Biatar. E a Biatar eram os sacerdotes. Asarias, filho de Natan, estava sobre o provedores. Isabude, filho de Natan, oficial mor, amigo do rei Davi. Aliás, amigo do rei Salomão também. E a Isá, Mordomo, Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão doze provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e a sua casa. E cada um tinha o prover um mês no ano. E estes são os seus nomes, Ben-ur, nas montanhas de Efraim. Ben-Teké, em Makás, em Salabim, em Bet-Senes, em Elou, em Bet-Anã, Ben-Ozé de In, Arubote, também se tinha a Socor, e a toda a terra de Eté. Ben-Abinatabe, em todo o termo de Dó, tinha este, o Tafet, e a Tafet, filha de Salomão, por mulher. Ibaná, filho de Ailude, tinha a Tanac, e a Megidu, e a dona Bet-Sene, que está junto a Zaretã, abaixo de Zesquiel, desde Bet-Sene, até Abel, meu lá, até Talente, Joquimeão, o filho de Jebé, em Rabote-Gileade, tinha este, as aldeias de Jair, filho de Manassés, os quais estão em Gileade, também tinha o termo de Argote, o que está em Bazã, 60 grandes cidades, com muros e ferrouros de cobre, e a Esnandabe, filho de Aedirido, em Manaim, Aimás, em Naftalio, também este tomou a Basimate, filha de Salomão, por mulher, Baná, filho de Usaí, em Azé, em Bealote, Josafá, filho de Parua, em Zacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Jebé, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seão, rei dos Amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra, eram, pois, de Judá e Israel, muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão, cada dia, trinta coros de flor de farinha, e sessenta coros de farinha, dez vacas gordas, e vinte vacas de pasto, e cem carneiros, afora os veados, e as cabras montesas, e os porços, e as aves cevadas, porque dominava, sobretudo, quando havia, da banda de gado, o rio Eufrates, de Tisa, Tifisa, até Gaza, sobre todos os reis, da banda de cá, do rio, e tinha a paz, de todas as bandas, e roda de Judá e Israel, habitavam, seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde Dan até Perseba, todos os dias de Salomão, tinha também Salomão, quarenta mil, estribarias, de cavalos, para os seus carros, e doze mil cavaleiros, provinham, pois existe, provedores, cada um, no seu mês, ao rei Salomão, e a todos, quando se chegavam, à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma, deixava, faltar, e traziam a cedrada, e a palha, para os cavalos, e para os ginetes, para o lugar, onde estava cada um, segundo, o seu cargo, título, a sabedoria, de Salomão, a sabedoria, de Salomão, e deu Deus, a Salomão, sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia, que está na praia do mar, e era a sabedoria, de Salomão, maior, do que a sabedoria, de todos, os do oriente, e do que toda, a sabedoria, dos egípcios, e era ele, ainda, mais sábio, do que todos, os homens, e do que, Itã, Israel, e do que, Emã, e Calmol, e Darda, filhos de, Maol, e correu, seu nome, e por todas, as nações, em redor, e disse, três mil, provérbios, e foram, seus, cânticos, mil e cinco, também, falou, das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce, na parede, também, falou, dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes, e vinham, de todos os povos, a ouvir a sabedoria, de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido, a da sua sabedoria, glória a Deus. Primeira reis, capítulo cinco, do versículo um, ao versículo dezoito, o título, diz assim, Salomão, faz aliança com Irão, rei de tiro, Salomão, faz aliança com Irão, rei de tiro, e enviou Irão, rei de tiro, e seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei em lugar de seu pai, porquanto, Irão sempre tinha, amado a Davi. Então, Salomão enviou a Irão, dizendo, bem sabes tu que, Davi, o meu pai, não pôde de ficar na casa, o nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra, com que o cercaram, até que o Senhor, pois, debaixo das plantas dos pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso, de todos os lados. Adversário, não há, nem algum mau encontro. eis que eu entendo, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, o meu pai, dizendo, teu filho, que porém, teu lugar, teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. da ordem, pois, agora que, do Íbano, me cortem, cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque, bem sabes tu, que entre nós, ninguém há que saiba cortar madeira como os sidôneos. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi o filho sábio, sobre este tão grande, tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo, ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei esconduzindo-me, engangadas pelo mar, até o lugar que me insignares. Ali os desamarrarei e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando, sustenta a minha casa. Assim deu Irão a Salomão, madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão vinte mil couros de trigo para sustento da tua casa, e vinte couros de azeite batido. Isso dava Salomão e Irão de ano em ano. Depois o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito. E houve paz entre Irão e Salomão. E ambos fizeram aliança. Glória a Deus. Título? Os preparativos para edificar o templo. Os preparativos para edificar o templo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentro de todo Israel. E foi a leva de gente trinta mil homens. E os enviou ao Líbano cada mês. Dez mil por sua vez. Um mês estava no Líbano e dois meses cada um em sua casa. E a Donirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão. Setenta mil que levavam as cargas. E oitenta mil que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra. Três mil e trezentos que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas. Pedras lavradas para afundarem a casa. E as lavravam em edificadores de Salomão e os de Irão e os de Balidas. E preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Glória a Deus. 1ª Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 38. O título aqui diz assim. Salomão edifica o templo. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano quatrocentos e oitenta, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 cómodos de comprimento e de 20 cómodos de largura e de 30 cómodos de altura. E o pontífico, diante do tempo da casa, era de 20 cómodos de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 cómodos de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, edificou ao redor da parede da casa, câmaras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim ele fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 cómodos de largura, e do meio, 6 cómodos de largura, e a terceira de 7 cómodos de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor, fizeram encostos para não travar as paredes da casa, edificasse a casa com pedras preparadas como as traziam, e edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caragóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras e toda a casa de 5 cómodos de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizer, Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, e a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão, aquela casa e aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro, com tabuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira, por dentro, e cobriu o soalho da casa com tabuas de faia. Edificou mais 20 cómodos de tabuas de cedro, nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro, edificou oráculo para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 cómodos, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado, de botões e flores abertas, tudo era cedo, pedra nenhuma se via, e por dentro da casa interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca do conserto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 cómodos, de comprimento, e de 20 cómodos de largura, e de 20 cómodos de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro, de ouro puro, e com cadeias de ouro, pôs o véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo, cobriu de ouro. E o oráculo fez dois querubins, de madeira, de oliveira, cada um da altura de 10 cómodos, e uma asa de... De um querubim, era de 5 cómodos, e a outra asa do querubim, de outros 5 cómodos, 10 cómodos havia desde a extremidade, de uma das duas asas, até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também, de 10 cómodos, o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida, e de um mesmo talho. A altura de um querubim, de 10 cómodos, e assim a do outro querubim. E pôs esses querubins no meio da casa de dentro, os querubins estendiam as suas asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas do meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas, e de entalhes de querubins, e de palmas e de flores, abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora, e a entrada do oráculo fez portas de madeira, de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, as quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede, e eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças, as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubim e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavoura. Também dificou o pátio interior de três ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de filhas de cedo. No ano quarto, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zílio. E no ano décimo, no mês de Atbul, que é o mês oitavo, se acabou esta casa com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em sete anos. Glória a Deus. Graças a Deus, hein? Glória a Deus. Está aí. Mais quatro capítulos aqui, já finalizado, né? Graças a Deus. E começando, né? Começou. Está no começo ainda das histórias, o reinado do rei Salomão, né? Aí já começou já fazendo aliança, na verdade, né? Fiz aliança com todo o povo. Tanto os que, anteriormente, quando o Davi estava vivo, eles guerreavam muito, né? Ia muito nas guerras. E com o rei Salomão, vocês notaram que só aliança de paz. que tanta aliança de paz, que durou sete anos aqui para construir. Olha lá. Durou, que eu vi, edificou em sete anos. Edificou o palácio. Fez a casa, né? A casa do rei, rei Salomão, que é o palácio, né? Vocês viram que que fez com a duração de sete anos, e a duração de sete anos em paz. porque Davi queria construir a casa para eles. Seria o palácio para eles. Só que ele não podia porque Deus falava para ele que a mão deles era manchada de sangue. Porque além de ser um rei, ele era um rei guerreiro que guerreava e derramava muito sangue. Aí só falou que seria o próximo rei, o filho dele, que seria Salomão, que iria construir a casa, o palácio, que durou sete anos aí e construiu. Porque Salomão, pelo jeito a gente está notando que Salomão talvez não é, não seja muito de guerra, ele é a paz igual a de ter paz com as nações. Bom, em decorrer tem primeiro e segunda reis ainda. Tem muito pela frente. Lembra até o parâmetro aqui no capítulo sete. Então, vamos ver se teve guerra também. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus é muito importante, né? É a palavra de Deus. E vou dar a bênção apostólica. Tem muitas coisas para a gente ainda aprender bastante aqui. O primeiro livro de reis aqui, né? História de Salomão e Salomão. Vou dar a bênção apostólica que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo. Esteja com nós não só hoje, mas todos os dias para sempre. Até a volta de Jesus. E todos nós venhamos a selar com amém, 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 olhar para o Senhor e dizer ora, vencer o Jesus. Deus, eu preciso, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, ó Pai Celestial, precisamos de Deus para orientar o homem a governar esse Brasil, essa nação. E desejo que Deus abençoe todos esses líderes políticos que estão aí no governo. Que todo poder, tudo, é constituído por Deus. que Deus dê a direção. E que Deus venha abençoar Jerusalém e Israel também, graças a Deus, né, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Galera, graças a Deus, eu fico por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, conto com vocês de novo, tá bom? Foi muito bom ter a presença de todos vocês aqui comigo, aqui no canal Os Brasdores Oficial. Espero que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, cheia de paz, ser cheia de graça, cheia do poder de Deus sobre a vida de vocês, tá bom? Continue firme e forte, confiando e agradecendo a Deus em tudo, confiando os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos na mão do Senhor, tá bom? Entregue tudo na mão do Senhor, confie nele, que o resto ele, ele fará, tá bom? Deus abençoe, tenha uma quinta abençoada mesmo, tá ok? Tchau! Eu fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar aprendendo um pouco com o rei Salomão, tá bom? Tchau!